Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje galera eu decidi trazer pra vocês um vídeo falando a respeito e mostrando também como que o emulador de Playstation 3 se comporta em relação a placa de vídeo da sua máquina. E pra ficar gravado aqui no canal também, né, pra quem tiver dúvida em relação a isso, porque eu vejo vocês sempre perguntando nos vídeos, nas lives, se roda em tal placa de vídeo, se roda na sua placa aí, né, você tá com uma placa tal, quer trocar por outra, e isso iria melhorar o desempenho e etc, né. Bom, por isso então eu decidi fazer uma comparação tanto quanto peculiar, eu diria, tá, porque eu usei pra fazer esse teste a placa de vídeo integrada do meu processador, o i7-9700K, e fiz versus a minha RTX 3070. Você pode estar se perguntando aí, né, por que disso, né, poxa Luiz, você tá maluco, né, uma 3070 é mil vezes melhor que uma Intel HD 630, né, claro que vai dar uma diferença absurda no desempenho e por aí vai, né. Bom, certamente se os jogos testados aqui no emulador de Play 3 fossem realmente feitos pra PC, aí eu até concordaria plenamente com você, sem dúvidas, tá. Mas como se trata de um emulador, e sabemos aqui que o RPC3 é um dos emuladores mais difíceis de se programar, né, tendo a sua arquitetura do console totalmente voltada pra CPU, aí a diferença não é tão grotesca assim como vocês vão ver nessa comparação. Esses testes que eu fiz aqui, pessoal, foram todos utilizando as mesmas configurações na resolução 720p em ambas as placas, tá. É uma resolução dessas aí, né, RTX 3070 e explodir de frames na tela, obviamente, certo. Mas não é isso que acontece, né. A gente tem uma diferença de uns 15 fps aí, 20 mais ou menos, né. E em certos locais de algum desses jogos, até mesmo chegam a quase se igualar em nível de desempenho, tá. Então você pode ver que realmente, mano, a placa de vídeo aqui no RPC3 não é o forte, tá, pra você rodar. Eu vejo gente aí falando que tem uma 260, Luiz, não roda, tem uma 3080, não roda. Galera, tem que entender que totalmente voltado pra CPU, como eu disse no início do vídeo. A arquitetura do console foi feita assim, tá, por isso até mesmo que emular isso tá sendo um sacrifício, tá. Então por isso, quando vocês falam de placa de vídeo no emulador do PlayStation 3, não precisa ser uma placa de vídeo absurdamente forte, tá. Pode ser uma mediana, é claro que uma placa de vídeo integrada, que nem HD 630, tá perdendo ainda um pouquinho de performance, tá. Agora se eu for comparar com a placa de vídeo do meu Ryzen 5600G, iria ficar o mesmo desempenho basicamente, tá. Eu poderia até testar, né, colocar a Vega 7 versus a 3070 na mesma máquina pra gente ver essa diferença também. Mas o que eu queria passar pra vocês aqui é o seguinte, você tá vendo aqui a HD 630, né, a diferença da 3070 em alguns casos é 10, 15, varia bastante, tá. Mas fica nessa faixa, não fica um desempenho tão absurdo, né. A nossa 3070 era pra dar 100 FPS aqui, você tá entendendo, num The Last of Us, num God of War da vida, vamos dizer assim, né. Enquanto elas tão parelhas aí basicamente no desempenho. Então, basicamente não vai influenciar tanto assim a placa de vídeo aqui no RPSS3. Pra quem tinha essa dúvida, pra quem perguntava, né. Eu acho bem importante já deixar esses vídeos aqui no canal, porque aí caso vocês perguntem, vocês podem tá mandando vídeo pra essa pessoa. Eu até mesmo coloco o link pra pessoa ver e etc, né. Então eu acho bem mais necessário, vamos dizer assim, né. Então, esse vídeo aqui eu queria mostrar pra vocês mais como é que se comporta aqui no RPSS3. Lembrando que as builds utilizadas é a build mais atual do emulador, né, a build master. E realmente vocês podem ver aí que a diferença não é tão gigantesca assim. Claramente uma placa integrada pode ter algum bug gráfico, né, algum glitch e etc, né, comparado a uma placa dedicada, né. Então sempre recomendo aí, pelo menos uma plaquinha mais simples possível, uma mediana. Coloca aí uma 1050, uma 960, deve rodar muito bem, tá. É só a HD 630 aí, porque realmente ela não tem um desempenho muito bom, obviamente. Só que você pode ver que ela não fica tão longe assim da 3070 quando se trata aqui de emulação de Playstation 3. Resolução nativa ainda 720p. Vou deixar vocês conferindo aí, pessoal, o restante da comparação, tá, pra vocês tirarem mais as suas dúvidas. E ver aí qual jogo aí que fica melhor ou não, tá. Mas eu acho que vai ser uma comparação interessante pra quem queria saber, belezinha. Então se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Muito importante, ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade que eu trago pra vocês a respeito dos emuladores e jogos em geral. Gostaria de agradecer aos membros do canal que contribuem financeiramente pra eu continuar a produzir esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Agradeço de coração aos membros e pra você se tornar um apoiador também, só clicar no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui com vocês, um forte abraço a todos, valeu, falou e até a próxima. Fui, tamo junto. 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 O que é isso? 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 O que é isso?